Vai se trapagar Vamos lá, faz isso rápido Esse cliente tá pagando muito mal Você não precisa gastar tanto tempo com ele Ele prometeu mais trabalhos no futuro próximo Indicações E eu também tô fazendo porque eu preciso E pra ajudar ele também, né? Eu até vou pegar uns templates maneiros do Adobe Express Da série nova do Senhor dos Anéis Pra fazer uma arte linda Você acreditou? Você é muito inascente Você tem que ser esperto Você tem que explorá-lo Ele tem dinheiro, ele tem Ele tá escondendo da gente Não usa os templates incríveis da série com ele não Nem as texturas temáticas que estão no Photoshop Vá embora, eu te odeio Você não tem fé nenhuma Você só quer me dar dor de cabeça E falar mal dos outros Olha, texturas lindas Ah, pobrezinho Vai permanecer assim até quando? Já pensou no seu futuro? Sim, eu terei meus amigos cheios de anéis E aplicativos poderosos Pra fazer a arte que eu quiser Coisas incríveis Esses apps Esses apps eram meus Meus preciosos tesouros Ah, vai pra lá, cara Deixa eu trabalhar em paz, ô Eu terei meu amor E aí eu terei meu amor Obrigado.